Glória a Deus! Abençoe o teu servo nesta noite, Senhor! É! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Abençoe o teu servo nesta noite, Senhor! Glória a Deus! Toda honra e toda glória seja pra lá, Deus! Aleluia! Vou falar-te de meu Jesus Com que amor Ele me escamou Eu me faço Alegria E vida Para viver Para Ele Aqui Ele me encontrou Em seus braços Ele me carregou Com que amor E as feridas Meu coração Ele transformou Aleluia Abre seu coração Ele é digno Ele merece Hoje eu canto Em seu louvor Graça e vida Jesus proporcionou Nada vai me separar O amor de Deus Para sempre Para sempre Eu vou louvar Muito longe Ele me encontrou Em seus braços Ele me carregou Por todas As minhas feridas As minhas feridas Meu coração Meu coração Ele transformou Jesus 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 Ele é maravilhoso Não existe um caminho Que leve a Deus O único caminho que leve a Deus É Jesus Cristo Por isso Por isso não abandone Não abandone Não é hora de parar Prossiga 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 esse caminho Até chegar Para o céu Muito longe Ele me encontrou Em seus braços Ele brincava a dor Com todas as minhas Feliz Meu coração Ele transformou Muito longe Ele me encontrou Em seus braços Ele me carregou André Com todas as minhas Feliz Meu coração Ele transformou Meu coração Ele transformou Meu coração Ele transformou Aleluia! Aleluia!